E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Ladrão Rorantim, rapaziada mano Hoje estamos em São Paulo Velho, se liga na cidade de São Paulo Mano, é linda demais E como vocês sabem, eu estou na casa da Dani, Dani Dani Russo, velho do bairro, como você está mulher? Fala mesmo Mano, meu carro novo chega hoje, velho Mas não nesse vídeo, vocês param de ficar curiosos aí E comenta aí já, já comenta qual carro vocês acham que eu vou comprar o carro nervoso Ah, vai dormir moleque? É o seguinte, gente Hoje eu vou trazer meu carro novo, mas antes Sabe o desafio do cartão que você participou? Sei, me arrependo até hoje Eu vou fazer o desafio do cartão com o TK Eu vou contar uma história pra vocês Sabia que o desafio do cartão foi criado pelo TK? Foi ele que criou Eu vi nos stories deles, fazendo com gente famosa, aquela gente que tem dinheiro que vai naquele lugar Não faz diferença pagar, né? É, não tem diferença Com alguém não tá bom Com 15 pessoas 15 Mano, no Hatchback Eu vi no store dele Todo mundo colocou o cartãozinho ali, ó E... Alguém se ferrou Não sei quem era Eu tava lá no grupo Mas, velho, eu peguei essa ideia dele Eu falei dele E eu falei que ia gravar pro meu canal Ele passou nervoso E até hoje eu faço no meu canal E hoje eu vou fazer com o cara, velho Vou lá no TK Não, mas você tem que fazer ele pagar, né? Não Tem que sair Eu falei pra ele Coloca três cartões dele Eu coloco só um É, vai ele pagar Você é louco O TK tá estourado Não esquece O TK tem um monte de carro Puxa, mas... Hoje é desafio do cartão com o TK Mas antes eu vou passar na Spacepern Porque a gente vai pegar uma sopa nova É dilema, mano Vem São Paulo Vem na casa da Dani Toma o Jack com o Cris Passa na Spacepern O Cris, hoje eu aprendi com você É, mano O quê? O Cris é o cara do Jack É, mano É o Jack Rapaz, não é possível gostar tanto desse negócio Não, é muito bom Ô, Cris, olha o que eu achei Já prepara, já prepara Jack e Jack E a noite, ô A de maça verde Vocês vão pirar demais Não, eu quero, mano De verdade Meu amigo Chega de enrolação, mano Vamos partir pra Spacepern Eu quero agradecer muito você, Dani Por abrir a porta da sua casa de novo Pra mim ficar aqui E, véi O dia que você for lá pra Londrina Eu não vou deixar mais você voltar Porto Rio Não, não vai pra Porto Rio Mano, vamos andar de jet Vamos andar de jet Vamos andar de jet Nossa, mano Vai ser nervoso, velho Na moral Ô, você tem que ir, velho Você tem que parar de enrolar, velho Vamos fazer o seguinte Vocês vão comigo pra Londrina Agora eu pego o carro Você vai pegar as malas E a gente já vai voltar junto Yahoo, yahoo Vem pra ver Ela travou o chique Travou o chique Ô, depois nós vamos conversar sobre isso Vocês vão pra Londrina? Eu busco vocês Vocês não vieram Ai meu... É, isso aí Vocês vão pra Londrina Bom, vamos partir pra Space Premium O Thiago já tá enrolando demais Você tá maluco Nossa senhora Me bateu Gente, eu vou lá Já que eu volto A gente vai fazer um churrasquinho O Thiago vai fazer Tchau 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 Rapaziada Chegamos aqui na Space Premium Meu amigo Que você saiba quando você chegou na Space Premium Quando você vai pra Panameira do Boquinha Na frente da loja Meu amigo Nossa É muito bonita, né mano? Ai, eu queria tanto ter um Olha aqui, mano Que Panameira Mano Louca, velho Você tá maluco, velho Mano, nervosa Cadê o Bravo? Space Premium Cheguei, mano Meu Deus do céu Você tá maluco? Aí, Boca Boqueta Qual que é o plano? Fala mais Fala mais Meu amigo Fala uma coisa pra você Nada mudou Nada mudou Mano, só na boa, mano Mano, tô Tanto feliz que tá aqui hoje de novo Tô com aquela resenha Vocês vieram de surpresa, meu Ah, do nada, sim Vocês me matam do coração Chegamos ontem Ontem Já dormimos Já acordamos O carro novo É, mano Vou pegar um carro Não, vai buscar daqui a pouco Aham Foguitão Hã? Foguit Foguit Nervoso, velho Show, vocês merecem Mano, seguinte Vou dar uma escolha na nossa roupa Nervosa aqui do Boca Você tá maluco, velho É bonito demais Você tá doido, mano É isso Eu vi lá no Rio Você tá comprando demais Só novidade brava Mano, olha que bagulho da hora, mano É, mano Eu vou escolher umas peças Porque roupa nova aqui em São Paulo Só pega com cebola É nóis, é isso Na moral Fica à vontade Fica à vontade Vou pegar uma roupinha Foguita louco, mano Rapaziada Escolhi todas as minhas roupas Mano, depois eu vou mostrar tudinho pra vocês Mano, e esse aqui é o presente do meu pai Eu vou, esse aqui eu não vou mostrar pra vocês Vocês vão ter que ir lá e entrar no Insta da Space Premium Tá passando aqui embaixo pra vocês verem agora Tira uma foto da hora Com ele com a camiseta nova Manda pra nós, pai Demorou Você vai apostar? Demorou, mano Eu escolhi um presentão pro meu pai Vai tá lá no Insta da Space Premium Véi, tudo isso aqui que eu peguei tá lá, véi Vai lá Entra aqui Segue ele Porque, véi Melhor roupa Você quer fazer eu comprar de chinelo, né, mano As melhores roupas, mano Semancada de São Paulo Eu pego só aqui na Space Premium De verdade Boca Tamo junto, você tá ligado Toda vez que eu vier pra São Paulo Eu venho aqui E é nóis, mano Tamo juntão Tamo juntão É, parceiro Agora partiu Patecar Vai de Panameira Hã? Vai de Panameira Fazer um Uber pra vocês Nossa Mano, Panameira É nervosa Essa Panameira Na hora que coloca no modo esporte Ela dá uma rebaixada, não dá não? Ela dá uma sentada, não dá? É, mano É tipo uma suspensão a ar Baguljada Dei no cabo Bagulho é louco É forte demais Tá solcando? Tá solcando Meu Deus do céu Deve berrar demais Pra não partir Fez treme que eu tô com fome O desafio do cartão Vai vir, moleque Mano Vai, liga a braba Sentir a potência do... Tá solcando mesmo? Quero, velho Na moral Se liga então, ó Meu Deus Meu Deus Mano, aí É igual o Camara V8 isso aqui? V8 V8? Mano Parece um trovão, mano Parece, velho Deve disparar todos os alarmes do condomínio Vamos abaixar a suspensão aqui, ó Isso, abaixa aí Coloca no modo esporte Meu Deus Mano, na moral, velho É um carro muito bonito Que nervoso Eu não sei nem onde abaixo o vidro aqui Abaixar o vidro Como abaixo o vidro aqui, boca? Aí não, abaixo que é blindado, boca É blindado? É Uuuuuh Tamo de rua Nossa, mano É, vem, vem Agora passa por cima Ixi, pai Ah, bichigones Barulhento, hein, mano Você é louco Nossa, mano O louco, boca Que da hora, mano Quando é blindado Passa por cima dos carros Igual o tanque de guerra É? Nossa, mano Que barulhão nervoso Nossa, nervosa, boca Ah, cê tá voltado Nossa, mano Panameiro, blindado, solcando E ó minhas roupas, mano Bicho de maria Eu até peguei esse Esse, como chama isso aqui Como chama isso aqui? Cueca, caramba Ah, é cueca, é Nossa Eu fiquei até distraído, boca Por quê? Da cueca Por quê? Ah Mano Vamos partir lá pra TK Que nós vamos fazer o desafio do cartão Acelerado, boca Acelerado E Zericó É o Léo de São Paulo É, mano Cê é igual eu Meu camarão é igualzinho Assim, lá em Londrina, mano Acaba com tudo Só que eu não tenho tanto dinheiro Igual você Os vizinhos te xingam também Xinga, mano Eu levei multa Minha vizinha Eu moro no condomínio Levei uma multa do condomínio também Ah, mano Levei Não pode, é pouco É, não pode É muito barulho, velho Tô mandando amanhã Mano, partiu Quero o desafio do cartão Que eu tô morrendo de fome, parceiro Vamos ver o ponto que vai pagar hoje Mano, eu tô gravando esse vlogão Pra vocês Pra vocês verem tudo o que eu tô fazendo No dia de hoje, tá ligado? Mas o intuito é o desafio do cartão Mano, vai ser um vlog de uma hora Aqui em São Paulo, praticamente Sê mancado Porque eu tô gravando tudo Eu sei que vocês gostam Então assiste aí Cheguei E esse é o dono Do desafio Rapaziada, pra quem não conhece O desafio do cartão O TK que criou, mano Foi simplesmente Eu tava assistindo o store dele Você que não acompanha o TK, mano É só resenha com esse cara Segue ele, mano Tá passando aqui, ó No primeiro link na descrição Também tá passando Mano, clica lá Segue o brabo Porque o desafio do cartão, mano Ele pega esse monte de rapaziada aí Tudo crack pedido Quer que eu pague a conta? O cara quer que eu pague a conta? Eu não vou pagar não Não, você tinha que ter pagado a conta Porque eu vou pegar um carro com você Não, não, não Eu vou ficar pobre, TK Sentou na mesa Sentou, sorriu e dividiu Então sentou na mesa, irmão Sorteou o cartão Quem cair vai pagar Mano, o desafio do cartão O desafio mais Mano É o desafio mais famoso Mais inteligente Mais famoso do YouTube Aqui no meu canal, velho Na moral E o TK faz com os amigos dele Então eu fui fazer com meus amigos Eu gravei E acabou dando muito certo Hoje eu vou fazer com o brabo E a gente sempre fala Com quem caiu o cartão É o otário Caiu o cartão O cara fica com uma cara de bunda, velho Mas nunca, nunca, nunca peguei Nunca caiu em mim Sempre cai nos outros Eu tô tranquilo O Renato é desse jeito O dia que caiu nele Ele ficou com a cara de taxa Não, não, não O meu não cai não E ele ri da cara dos outros, hein, mano Hoje eu tô aqui pra dar risada dos outros Eu também Eu quero ver o otário O otário que vai pagar Tudo meu almoço hoje Porque, mano Eu sempre falo Eu pego muita coisa Porque se for pra pagar Pelo menos eu tô pagando Porque eu comi bastante, tá ligado? Mas, vocês ali Tem gente que vai almoçar Pessoa pensando no cartão O cara não almoça direito Ele ficou falando Se esse cartão caiu Eu falei Pô, então nem vai, viado Tá com medo, não vai Ó, o Thiago uma vez O Nego Deixa eu falar Lembra aquele dia Que caiu no você Lá no desafio do cartão No Burger King Paguei 350 de Burger King Mano Todo mundo lotado Caminhonete cheia Todo mundo pegou uns 3, 4 lanches Só que é o seguinte Dá um toque Nós vamos no restaurante mais caro hoje Vai todo mundo Essa tropa aqui Você vai junto? Você vai junto? Você vai? Você vai? Você vai? Caiu o cartão Meu O desafio do cartão mais caro desse mundo Marca tudo numa comanda só Isso Marca tudo numa comanda Na hora de ir embora Cada um pega uma comanda Aqui cantar pra pagar a baga Não, não, não Joga o cartão O cartão vai vir aqui No boné Tira um cartão aqui Quem que é? O Otaro da vez Vai ler o nome 6, 600 reais mais pobre É um pão sagrado Mano do céu Eu quero só ver Mano É o verdadeiro que se ponda hoje Vai ser caro Na moral Vamos partir Dar almoçar Onde você acharia? Não, é mais caro Acho que nós queriam barato Só pro mesmo Não Pô Eu sei que você foi querer gravar esse cartão É, mano Vai caro Por que que você foi querer gravar isso? Não, eu não fui nem do Milionário Eu, eu até Acabei de te descobrir Vendi até de R8 pra trabalhar Outro tem um helicóptero que traz Mano, olha como que nós vai Mano, nós vai de R8? Não, não cabe Vamos, vamos É, não cabe todo mundo É, eu vou com ele Você e o seu Otávio Vai ficar assim Rapaziada Olha a R8 do brabo aqui V10 Mano Nervoso Só que por culpa de você Eu não vou dar uma volta Seu desgrama É Por que eu ia até cá De cá Eu ia dirigindo Aí eu falei Vou aonde? Falei no meu colo Não vai Aí ele falou Então eu vou deixar ele Depois a gente anda Eu vou ver o seu de R8 Deixar ele de AP É mesmo? Vai de R8 País de R8 Apanha até no colo Mano Todo mundo Vai a Geralde a pé Aqui pertinho, né? É Restaurante mais caro De São Paulo Eu quero ver o otário Que vai pagar Tudo otário aqui Só eu que não vou pagar Eu não sou Mano, na moral Nem trouxe Esqueci a carteira, mano Mas vocês têm tudo conta lá Eu sei Só eu que não tenho Meu Deus do céu, velho Na moral Eu Fala uma coisa pra você Vai dar mais de mil? Vai Mil reais Vai dar mais Eu tinha sugerido Sortear dois cartões Mas a galera não quis Eu falei Quer sortear dois cartões Pra dividir em dois Não, tá duro, tá duro Eu falei Tá bom Pô Eu acho Não é uma mais Desse dois cartões Porque vai ser mais barato E vai ser duas pessoas E a gente vai dar mais risada Porque vai ter mais uma pessoa Porque eu tenho que Tecar pocai duas vezes É Tecar pocai duas vezes Aí não dá, né? Tipo assim Coloca lá Agora eu vou fazer o seguinte Vamos fazer com dois cartões Pode ser Com dois cartões Dois, porque nós estamos aqui Um monte Não, pera aí Dois cartões Mas é com dois cartões mesmo Dois cartões seu Dois cartões seu Por que cai a chance De cair duas vezes É verdade Isso, cai a chance É verdade Eu tive dois cartões Tô melhorando É só o desafio do cartão Vamos fazer com dois cartões Se você vai ter cair duas vezes O cara fala sozinho É, mano Na moral Vamos fazer Mano, na moral Duas vezes Tá, bexiga Merda Eu não tô falando nada Ah, mano Na moral Vamos ver como que vai funcionar Esse desafio Do que? Como é que era antes Olha como é que foi depois Ué Tô te mostrando pra vocês Se tá com o pé assim Já sabe como é que vai Já passou por isso Você quer ver Já passou por isso Deve usar Mano, assim que a gente chegar lá A gente volta E vamos ver como vai funcionar Esse desafio do cartão, mano Tá chegando Tô falando É vlog de uma hora Aqui em São Paulo, parceiro É só resenha Meu amigo do céu Tiago Você vai pagar, mano Olha o que tá vindo ali Olha lá Olha a carne que eu tô fazendo Isso aqui, ó Meu Deus Tá chegando aqui Eu quero esse peitinho desse aqui também Ninguém queria esse peitinho Meu Deus, velho Ninguém pega, olha o que era Ninguém queria esse peitinho Olha aí, ó Olha ali Arroz carreteiro Do Sabo Lima Onde viram, viram Vira, viram Vira, viram Meu Deus do céu, velho Olha o chiador Olha o chiador Olha o chiador Mano, quem vai ser um tonto Que vai pagar, velho? Fala, Thiago Quem vai pagar, velho? Tem dois chiados juntinho aí Um do lado do outro Quem vai pagar? Vai na pena ou não vai? Vocês pagarem isso aqui Pelo ou não vai? Vai, vai Vai, vai Ô, Thiago Olha uma coisa pra você, mano O cara que pagar essa conta aqui hoje Tá feliz Tá feliz Mas é um prazer O cara que pagar Vai ser um prazer, mano Vai Eu quero pagar essa conta Pra vocês hoje, mano Eu vou pagar Eu vou pagar Eu vou pagar Mas só se cair meu cartão Meu Deus do céu, velho Olha esse arroz Deu pegar tudo Mano, vamos fazer o seguinte Eu vou comer, rapaziada Todo mundo vai comer Todo mundo vai pedir O que quiser pedir Pode ser? Sobremesa Sobremesa, tudo No final de tudo A gente vai jogar O cartão dentro do boné E vamos ver quem vai pagar, mano Essa conta vai ser cara Porque geral aí Tá comendo e Mano, é muita pessoa Fica uma delícia Fica uma delícia Vai ficar caro Vai ficar mais de mil Isso Vai ficar perto de mil Mil reais de almoço Eu ia ficar muito triste Rapaziada Todo mundo satisfeito Todo mundo comido Tá comido já? Eu tô satisfeito E você tá comido? Tô sendo fome, mano, ainda Fome? E você, Thiaguinho Comeu já? Thiago tá bem comido Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou colocar meu cartão aqui, ó Por favor, tome cuidado com o cartão Não quero ninguém clonando o cartão aqui nos vídeos Todo mundo fecha a mão Só dá o cartão certinho aí Ó, coloca aí Coloca o meu aí também, TK Tá aqui, ó Aí, pronto? Colocou? Tá filmando não, Sérgio? Não, coloca aí o seu Coloca o seu aí Coloca o seu aí Coloca o seu aí Coloca o seu aí Coloca o seu... Aí Coloca o seu aí Fechou? Fecha o mestre fazer Coloca o seu aí Coloca o seu aí Coloca o seu aí Não, tem que ser a gerente Só tô embaralhando aqui A gerente Isso Deixa a gerente embaralhar, TK Deixa... Mano, agora... Chegou a hora, velho É agora, mano É agora, homem Mano Aí, ó Mano, eles querem embaralhar certinho Não, porque esse aqui tá muito raro Mano, tá todo... Ah, no máximo, meu boneto esclama Nossa, eu já arrancou o dele Você arrancou o seu? Olha o truco, já arrancou o dele Você arrancou o dele Deixa o seu aí, mano É, conta aí Esse é oito Esse é da Playland É só pra lá aparecer os dados Oito, oito Ixi, já tem esse truque de mágica aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vamos contar aqui, não Só deixar a barana não Mano, na moral Chama a gerente Que a gerente vai arrancar o cartão Eu vou lá chamar a gerente e já volto Não Vai, vai, vai Pegou o baldinho Cadê a mulher? Cadê a mulher? Mano, desafio do cartão aqui Meu Deus do céu Eu tô tirando o cartão, mano Peraí, vamos fazer o seguinte Mais suspense, mais suspense Rapaziada, vamos chamar a mulher Vamos saber quanto que ficou a conta Vamos fechar a conta da mesa Olha que ela trouxer Olha que ela trouxer Deixa aqui por ele Aí, tá tudo aí Esse cartão Vai ficar aqui pra ninguém tirar Vai ficar aqui É, o Thiago, você não tava pegando esse cartão ou não, né? Não, tá ali, viado É, resenha, Thiago Agora Mano, vamos fechar a conta Agora Acabou de chegar Vamos ver Pode abrir? Abre Vai, vamos ver Vai Cara, comer, hein, viado Comer Vamos ver 758 reais 700 Almoço Eu falei, 700 reais O pessoal tá animado Meu Deus do céu Ó Ele que vai sortear aqui Os cartões estão todos aqui Você vai chacoalhar tudo Mano, olha todo mundo Todo mundo Lê o nome, lê o nome Lê o nome, lê o nome É, tem Sai daqui, Renato Sai daqui, Renato Mano, você dominou, obrigado Muito obrigado Foi um prazer Que louco Desapê do cartão tá como? Ah, moleque Desce mais oito cerveja Mais oito cerveja pra comemorar Ah, malta, cara Fala, fala O desafio A hora que ele pegou o cartão Vem que era o meu Mentira, mano Passa a máquina aí Mano, na moral Não, quero ver passando Quer mais uma batatinha? Quer mais uma batatinha? Mano, ele pegou o cartão Vem que era o meu cartão Não tem mentira Mano, um peitinho, viado Vem que é o outro peiticeiro, mano Na moral Vai, conta mais esse cara Que eu já paguei Foi do jeito que o cara imaginou Ele não tinha que cair se você Mano, tinha que ser o seu Nossa, se fosse ele Seria legal Se fosse ele Ia ter graça Mano, olha o seu, viado Nossa, não pio uma senha Não pio uma senha Ó, 107 E tu não põe crédito Aprovado, aprovado Aprovou, aprovou Não pio uma senha Não, eu te... Nossa, eu não tô nem acreditando Eu nem eu já E ali vem falando Não é eu, eu não quero pagar Se fodeu, mano Não, eu até falei assim Quando a gente tava comendo, né Eu falei Mano, se cair em mim Vai ser uma honra pagar pra vocês Mano, almoçar com esses caras fera Mano, tá top E o Léo? Oi? E o Léo tá como? Estourado Eu tô esquece, velho Estourado Almoção 08 bola bola Ô, ser loucada Olha Quer saber o filho da puta Que inventou isso, mano 08 bola bola Todo mundo hoje Todo mundo Só um centigrado Foi boa Foi boa, mano Olha, ele pegou o cartão Mano, é o meu O mais legal O que eu fui em câmera Ele demorou 10... Um minuto Ele pegou o cartão Segura pra fazer o seu Não vai virar o meu Ô, na sua Já tinha caído alguma vez? Você tá se sentindo Plim, legenda Não, eu tô me sentindo Otário Você já tinha caído alguma vez Algum desafio do cartão? Uma vez no boteco Mas, quanto Deus 60 reais Nossa, mano Estourado O cartão estourado Sem dinheiro Pelo menos me segue Lá na minha faixa Me ajuda lá Mano, o desafio do cartão Foi o Thiago Da TK Que ele veio, tá ligado? Segue ele aqui, mano Vocês vão ver O desafio do cartão direto E, velho Não caiu eu, mano Não caiu eu Mano, vamos partir Vou chegar na loja Vou chegar na loja dele E falar que ele pagou Os dois aqui Tava suando, mano Suando A senhora que foi pegar o cartão Não podia cair nele É, mano 700 real, mano No almoço No almoço, velho O outro nem comeu de medo Só pensando na conta Só salada Só salada A gente sabe que Deus é justo Mas a calça do Thiago, filho Aquilo é justo Thiago Tá colado, hein? A mulher falou que tava bonito Então você vai lá A mulher falou que era Gustavo Lima É, você entendeu? Pede pra guiar o Thiago Foi costurado o remodelo Foi costurado nele Não, mano Tô atirado ali Agora é só da brincadeira Mas passa o pano no sapatinho ali Esse é cheio É cheio É cheio Coro de crocodilo Mano Vou mexer nesse vídeo por aqui, mano Vou chegar lá no lado do TK E falar pra todo mundo Que ele faz mais a conta É isso, mano Valeu Falou Fui Olha o cara dele Mano De verdade Valeu Valeu a resenha Da hora Mano, vai ter tarô pra contar Vai ter, mano Vai ter caído em outro, né? Vai ter caído em outro 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 Vai ter caído em outro